Olá, internautas, tudo bem? Aqui é Luana Sabaini e hoje vamos falar de uma série que foi uma surpresa. Não tem quando você pega esse de surpresa e descobre? Foi essa. Então solta a vinheta, Léo. Hoje vamos falar da série Bandidos na TV, tá? É uma série brasileira, conta a história lá de Manaus, Amazonas e Manaus, sobre... Só tem oito episódios, tá? Então eu vou começar a contar sem spoilers e uma certa parte eu vou ter que falar spoilers porque eu quero falar a minha opinião, tudo bem? Então Bandidos na TV conta a história de Wallace Souza, que ele era um apresentador de TV local ali no Amazonas e ele era muito famoso, muito, né? Ele, no programa dele, ele desvendava casos de polícia, assim, tipo, traficante, assassinato. Então onde tinha um traficante lá morto, eles mostravam o cara morto na calçada mesmo, gente. O cara morreu nas câmeras ali, né? Onde tinha um assassinato, alguém roubando alguém, alguém matando alguém, eles eram o primeiro a chegar e a filmar e denunciar, então a polícia, né? Muita gente nem ligava pra polícia, ligava pra televisão pra poder denunciar, né? E aí eles chegavam lá em primeiro lugar e tudo. E aí, gente, o que aconteceu? Esse cara acabou ficando o deus da pátria ali, né? Todo mundo disse, nossa, ele ajuda a gente, ajuda os pobres, ele quer combater o tráfico de drogas, ele quer combater tudo isso. E aí, um certo momento, ele acaba se candidatando a deputado. E ele ganha como deputado mais votado, umas duas ou três vezes, né? E aí tudo, né? Ele tinha o programa, ele era deputado, tudo e tal, só o quê. Aí o outro filho dele também foi deputado, tudo. Até que, um certo momento, o maior traficante, os dos maiores traficantes, conhecidos como Moa, ele denuncia o Wallace e fala que tudo aquilo era armado. Que, na verdade, ele matava as pessoas pra poder filmar. Por isso que ele era o primeiro a chegar. Por isso que a TV chegava primeiro, porque ele mandava matar. E chegava lá pra poder fazer reportagem. Isso foi um escândalo, um escândalo. E aí a série quer provar a inocência, né? Aí mostra a polícia denunciando ele, mostra a família provando a inocência. Aí você não sabe se o cara é inocente ou se é culpado mesmo. E essa é a parte sem spoiler. Então é bem interessante, né? Se você gostou, não assistiu, vai lá. Netflix, Bandidos na TV, tudo bem? É nacional, então não tem esse negócio de dublado ou legendado. É nacional, tudo bem? É um documentário bem interessante, só tem oito episódios. Rapidinho você é maratona, tá? Agora é com spoilers. Eu quero falar aqui o que eu achei da série, tudo bem? Em certo momento, eu tava achando que o cara era inocente. Em certo momento. Porque eram só denúncias, era o cara... Pô, imagina, ele denuncia os traficantes. Aí o maior traficante vai falar mal dele, óbvio, né? Então era um depoimento. Depoimento do cara que quer que o Wallace acabe com o programa pra acabar com isso, pra criminalidade aumentar. Então você pensa assim, não, cara, é só um depoimento do cara. E o Wallace falou que nunca conheceu esse cara. Ele não conhecia esse Moa, não conhecia. Só que a polícia descobre uma foto desse Moa. Na piscina, junto com o Wallace, na casa do Wallace. Um churrasco, um monte de gente. E o Moa, juntinho com o Wallace ali, conversando na piscina. Aí aquela pulguinha atrás da orelha já começa a aparecer. Porque se o cara falou que não conhece, como é que esse cara tá na sua casa conversando com você na foto? Já começou. Mas começou aquela pulguinha atrás da orelha. Aí a polícia começou a investigar mais a fundo. E eles começaram a pegar vídeos do programa. Quando eu falei com vocês que a reportagem, né? A reportagem chegava lá com o cara morto, ele era do primeiro a chegar. Então, teve uma reportagem que foi muito da estranha. Porque quando o repórter do Wallace Sousa chegou lá, o corpo estava queimado. Imagina um corpo no canto, assim, na floresta, todo queimado. Não dá pra você identificar o corpo. Não dá pra você saber do que o cara morreu, se o corpo está queimado. Mas o repórter começou a falar, ele era do primeiro a chegar. Começou a falar assim, nossa, esse cara aqui queimado, hein? Estava longe ainda do cara. É, o cara, o sexo masculino. Não tem bala no corpo dele. E ele foi queimado jogando querosene. Alguém jogou querosene nele. Como é que ele sabia disso tudo, se ele tinha acabado de chegar? E ele viu o corpo queimado. Como é que ele sabia o sexo do cara? E se ele não te levaram o tiro? Isso é uma autópsia que tem que fazer, né? Aí foi a hora que eu falei assim, hum... Mas a hora que eu decidi que esse cara não podia ser inocente, na minha opinião. Não pode ser inocente um cara desse, sério. Foi quando a polícia foi com um mandado na casa dele. Falei, não, tá aqui o mandado, eu vou revistar a sua casa inteira. Dentro da casa do cara. Chegamos lá, dentro do quarto dele. Num cofre com a chave no quarto dele. A polícia falou assim, abre esse cofre aí pra mim. Lá tinham nomes de caras que já tinham sido mortos. E tava assim, numa folhinha, aí tinha o nome do cara. E tinha uma setinha pro outro, e tinha uma setinha pro outro. E foi a hora que os caras foram morrendo. Tinha esse papel no cofre dele. Por quê? Tinha ainda 250 mil reais em dinheiro. E era um dinheiro que não era declarado. Ou seja, não era do salário dele. Aí chegaram assim, o Wallace, por que você tem 250 mil reais num cofre que não é um dinheiro declarado? Por quê? Aí ele falou assim, não, porque eu sou doente. Tudo que ele falava era doente. Porque eu sou doente. E aí, de vez em quando, eu tenho que ir pro hospital. Vamos lá. Eu tenho duas respostas pra isso. Existe uma coisa chamada banco. Você pode colocar o dinheiro no banco. E se você é doente, existe uma coisa chamada plano de saúde. Se você cai aqui doente, você pode entrar no hospital com o cartãozinho do plano de saúde, principalmente porque ele é deputado. Eles vão te atender, querido. Você não precisa levar dinheiro. Aí, dentro do quarto do filho dele, tinha outro cofre aí pedido pra abrir. Tinha cápsulas de bala usada dentro do cofre do menino. Pegaram essas cápsulas. Pegaram um traficante que tinha sido morto. Desenterraram o cara. Viram os buracos de bala no corpo do cara. E esses buracos de bala eram exatamente iguais a essas cápsulas que estavam no quarto do filho dele. Aí foi a hora que eu falei assim, chega. Esse cara é culpado. E a família do cara é óbvio que falava que a polícia tinha inventado tudo, porque a polícia tinha não sei o quê, porque eram só depoimentos. Não eram só depoimentos. Eram 250 mil reais não declarados. Era o nome dos caras que tinham morrido. Eram cápsulas de bala ali. Não era só depoimento de um cara inimigo dele, você entendeu? E aí, gente, começou a ficar feio pro Wallace. Começou a ficar feio. E se ele sendo deputado, ele tem privilégio parlamentar. Não é esse nome, não. Mas ele não pode ser preso, porque ele é deputado. É Brasil, né? Ai, Brasil é a terra de ninguém. Então, político, ele tem... Eu esqueci o nome, mas ele não pode ser preso, porque ele é político, entendeu? E aí, como o negócio tava ficando tão feio... Começou aí no Fantástico, começou televisões dos Estados Unidos, Canadá, Venezuela, México, Tóquio, Inglaterra. Tudo falar sobre isso, que ele tinha mandado. Então, assim, ficou um troço mundial. E aí, o que aconteceu? Os deputados começaram a votar pra acabar com o mandato dele. E se ele não fosse deputado mais, ele ia ser preso. No outro dia, ele ia ser preso. Aí, o chefe de polícia falou assim, se ele não for deputado mais, eu vou me voluntarizar, prender ele no outro dia. Gente, se ele tivesse 12 votos, ou 13, ele não ia ser... Não ia acontecer, ele ia continuar sendo deputado. Se ele tivesse mais de 13 votos, então, ele não ia ser deputado mais. Ele teve 16 votos. E no dia que ele foi, olha só, eu esqueci de falar, mas no dia que ele foi lá pra ver o resultado, ele foi todo tipo branco. Ele tinha isso também. Por exemplo, teve um dia que ele tinha que fazer um depoimento na polícia e ele passou mal. Aí, ele foi pro hospital, ele tava lá, né, acamado. Aí, a polícia falou assim, já que você está no hospital, você não precisa vir pra delegacia. Nós vamos aí pra você fazer o depoimento. É mais fácil a gente ir, né? Ele, não, eu vou até na delegacia. Aí, o que ele fez? Ele foi de maca. Aí, ele foi, ah, eu tô doente. Só pra ter aquela foto dele indo de maca pra delegacia. Tipo assim, a polícia me obrigou a vir aqui fazer depoimento mesmo, eu de maca, doente. A delegada falou assim, nossa, eu lembro desse dia, ele apareceu de maca, pelo amor de Deus. Tipo assim, ele tinha uma manipulação tão assim, não tem? Eu não acreditava mais nada do que aquele cara falava. Porque, em nenhum momento, ele explicou aqueles 250 mil. O Deus falava assim, e os 250 mil? Não, porque Deus, não tem? A pessoa não explica. Tá, tudo bem. Você não tinha ligação com o cara. Mas, o que é aqueles 250 mil? Você não explicou até agora, etc. Ele não explicava as coisas. Por isso que eu não conseguia acreditar nele. Aí, no dia que ele foi lá pra ver se ele ia ser deputado ou não, ele foi todo de branco. Ele levou a Bíblia. Aí, ele leu uma passagem de Jó. Porque, Jó, tiraram tudo dele, mas não vão tirar de mim. Ah, eu não conseguia mais acreditar. Não conseguia, não conseguia. E aí, acabou que ele perdeu o mandato de deputado. No outro dia, a polícia tava lá. Chegaram lá, cadê ele? Fugiu. Virou um foragido da polícia. Só que ele não conseguiu fugir por muito tempo, porque fecharam as fronteiras. Imagina o caso. Já tava, né? E acabaram pegando ele. Acabaram pegando ele. Foram, prenderam ele. E ele tinha muito medo de ser preso. Por quê? Ele falou assim, se eu for preso, eu vou ser morto. Porque eu mandei matar muita gente. Então, se eu for preso, aqueles prisioneiros lá que eu mandei matar no meu programa vão me matar com o dia que eu tô lá. Eu pensei, nossa, é verdade. Pensei, né? Só que eles colocaram ele numa prisão sozinho. Prisão especial, sozinho, né? Aguardando o julgamento. Só que, no dia do julgamento, o que que aconteceu? Ele não era... Ele realmente era uma pessoa doente, tá? Quando ele falou que ele era doente e tudo, ele realmente era. E ele foi piorando, piorando, foi ficando mago, ficando mago. E morreu, gente. Ele morreu antes do julgamento. E aí que foi? Nossa, a polícia matou o Salvador, não sei o quê. No último episódio, os traficantes que tinham falado lá, né? Eles tinham falado que ele tava junto comigo, aquele moa lá. Ele falou assim, não, não. Tudo que eu falei era mentira. Eu acho que ele falou isso porque o cara não tava vivo mais pra ameaçar ele, né? Então, pra ele poder ser solto logo, não é? E é o que acabou acontecendo. A criminalidade aumentou no Amazonas depois que ele morreu. Mas, pra mim, não foi porque ele morreu. Foi porque não tava na TV mais. Não tinha mais uma TV pra chegar ali. Você entendeu? Então, ela, nossa... Aí, a série quer mostrar... Ela quer dizer pra gente que ele é inocente. Você entendeu? Que, ah, meu Deus, será que ele é inocente? Será? Ela não fala com todas as letras, mas aparece muitas pessoas falando, Ai, meu Deus, será que a gente fez uma injustiça? Mas, pra mim, eu não cumpri a inocência dele. Porque, gente, uma coisa é depoimento. Realmente, né? O depoimento é complicado. Você só ter depoimento pra acusar a pessoa. Mas não eram só depoimentos. E tudo que encontraram na casa dele? E fotos? Tinham áudios de celular. Eles tinham telefonema dele falando, Hein, quando é que vai acontecer o assalto aí mesmo? Ah, tá. Podia ser mais cedo? Podia ser mais cedo, porque dá tempo pra minha equipe chegar. A voz do cara, você entendeu? Então, isso sim são provas, não é? Ah, mas é só depoimento. Não, não era só depoimento. Então, tinha muita coisa ali. Então, pra mim, eu não cumpri a inocência dele, não. É triste ver um homem morrer daquele jeito? É, porque no final ele ficou muito magro, né? Deu pra ver que ele realmente ficou muito doente. A gente não quer que a pessoa fique doente, que a pessoa morra desse jeito. Eu queria que ele realmente pagasse pelos crimes dele. Pagasse pelos crimes e depois fosse solto, porque no Brasil não existe prisão perpétua, essas coisas. Então, que ele pagasse pelos crimes dele e depois fosse solto, vivesse a vida dele e tudo. A gente não quer que a pessoa morra quanto mais desse jeito, que ele morreu sofrendo mesmo. Mas eu não cumpro a inocência dele, cara. Pra mim, era culpado, porque tinham tantas provas ali. Eram provas tão grandes. Na casa dele, no cofre dele. Aí, depois, ele foi dar um depoimento. Ai, acharam aqui, acima do guarda-roupa do meu filho, não sei o que, não sei o que. Foi plantado isso. Eu olhei pra TV, assim, olhei pro seriado. Não. Não acharam em cima do guarda-roupa. Acharam dentro do cofre do seu filho, dentro do quadro dele. Não foi em cima do guarda-roupa que acharam. Então, ele mentia demais. Usava a palavra de Deus toda hora. Ah, o, 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 explica esse dinheiro aqui, querido. Esse dinheiro. Explica esse dinheiro. Ah, porque Jó... Se você assiste Metaforando, você sabe. E quando a pessoa não fala diretamente, quando ela enrola, é porque é mentira. É porque é mentira. Eu tô muito metaforando. Eu tô agindo muito metaforando. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês não conheciam a série, assista. Infelizmente, né? Se você ficou até agora, eu te dei exporando a série, né? Me explica aí se vocês já tinham assistido. Indique para outras pessoas. Indique esse canal, esse vídeo aqui. Coloca no grupo da família. Ah, série legal. Pra assistir na Netflix, tá bom? Ajuda a gente, beleza? E até o próximo vídeo. Beijo, tchau. Tchau.